Isso aí é o que o socialista não vê isso aí. O socialista pensa que, não, um bilionário tem um bilhão de reais na conta. E se engana quem pensa isso aí. Mesmo que não for socialista, não for capitalista, ou tem gente que nem sabe o que é, mas se não sabe o que é capitalista, porque você está vivendo num país capitalista. E veja, um bilionário não tem nem... Poxa, ele não tem nenhum... É difícil, difícil um bilionário ter 1% do que 1% de um bilhão, daria acho que... Poxa, 10, se eu não me engano é 10 milhões, né? 10 milhões. Poxa, um bilionário não tem 10 milhões na conta, não. Um bilionário não tem. Não tem jeito nenhum. O bilionário tá doido? 10 milhões na conta corrente. Meio assim... Se ele chegou lá, é meio impossível dele ter um dinheiro desse. Ele pode até ter. Difícil vai ser, mas ele pode até ter. Mas, poxa, 1% ele não tem. A maioria eu sei que não tem. Como é que ele ficou, como é que ele está hoje bilionário? Por que ele é declarado um cara bilionário? Porque ele tem uma empresa ou uma participação nessa mesma empresa que vale, que tem esse valor. O valor de mercado dessa empresa, desse negócio que esse cara criou, dessa participação que ele tem lá, vale 1 bilhão de reais. E esse cara não tem de jeito nenhum tanto dinheiro na conta corrente. Ele tem uma empresa, um negócio que tem valor de mercado, que vale, a empresa dele vale 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Ele tem uma participação, 30%, 50%, 60%, que seja, que essa participação dele, só essa participação de 60% nessa tal empresa, vale mais do que 1 bilhão de reais. E esse cara vira um bilionário. Assim que surge o bilionário. O bilionário não tem na carteira dele 1 bilhão de reais. Ele não pode puxar na hora, não tem essa liquidez. Como é que ele poderia ter 1 bilhão de reais na conta dele? Só se ele vendesse essa participação dele, ou vendesse essa empresa dele, e pegasse dinheiro, que ele não está louco, e pegasse esse dinheiro e colocasse na conta corrente dele. Mas isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Por que nenhum bilionário, nenhum cara que tem 100 mil em uma participação em uma empresa não vai fazer isso? Porque assim ele está perdendo. Só essa tirada dele, dele colocar, ele já perdeu, poxa, milhares de dólares, dependendo do país, reais ou dólares. Já perdeu. Só em um dia ali. Sabe que tem inflação. A inflação sempre está comendo dinheiro. Sempre está tirando um pouco de valor. Agora imagine um bilhão. Poxa, um dia já tira muito dinheiro. O valor já cai muito. Como é, Adriano, que as empresas ficam bilionárias. Veja só, entenda. Esse cara era você. Ele teve uma ideia. Queria fazer alguma coisa para ajudar alguém. E não. Foi empreender. Isso é o significado de empreender. empreender é você você criar alguma coisa, criar alguma solução para ajudar outra pessoa, outra empresa, o que for. Você ajudar alguém fazer uma solução e ajudar esse alguém, esse alguma coisa, esse grupo, o que for. Empreender é isso aí. Aí você, poxa, vou empreender. Massa. Amo isso aqui. E vou empreender. Vou ajudar esse tipo de pessoa, esse grupo de pessoa. Vou fazer isso aqui. E se o seu empreendimento dá certo. Você ama o que faz ali. Você tem uma equipe maravilhosa. Que também você tem que ter para crescer. Você tem que ter uma equipe boa. Você tem que ser bom. Primeiramente. Você tem que ser tem que ter uma equipe boa. tem que dar lucro. Tem várias coisas a mais. Mas, veja, deu certo aquilo ali. Cresceu muito. E você, poxa, agora eu vou abrir capital. E você abre capital na bolsa. Na bolsa de valores. Você abriu capital na bolsa de valores e seu negócio está lucrando muito. Seu negócio não para de crescer, não para de lucrar. Suas ações na bolsa de valores duplica, triplica. E assim vai. Só crescendo. Quem é seu acionista, seu acionista, né? Quando você abre capital, você vai ter vários acionistas ali que entram no seu IPO. E, poxa, sua empresa vai valendo cada vez mais. Sua ação vai subindo cada vez mais. e no mercado sua empresa cada vez mais séria o valor de mercado dela como as ações estão subindo, né? Sobe tanto sua participação como todos os seus sócios de todo mundo. Sua empresa está ali só lucrando, subindo e cada vez mais séria, cada vez mais pagando dividendos e, poxa, subindo, 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 subindo. Sua empresa vai lá agora tem o valor do mercado agora em um bilhão de reais ou um bilhão de dólares. É assim que você fica bilionário. Não é você que tem um bilhão de dólares na conta. É a sua... Você tem uma empresa que essa empresa vale um bilhão de reais, um bilhão de dólares. Essa sua empresa. Por isso que a oscilação vamos dizer que aconteceu alguma coisa de errado na sua empresa. O funcionário fez alguma coisa. Aconteceu alguma coisa de errado. O que acontece? O mercado vai ver isso aí. O mercado vai saber que aquilo ali vai prejudicar a sua empresa não agora. No futuro. Alguma coisa que aconteceu e vai prejudicar aquela empresa. Vai marcar aquela empresa. Ficou uma coisa ruim. O que é que o mercado faz? Quem tem seus acionistas vende. Vende as ações. Sua ação cai. Rapidamente cai. Nessa queda você perde em valor do mercado da sua empresa milhões e milhões e milhões. Dependendo da queda que aí tem que ser extremamente brusca pode perder até milhões. bilhões pode perder até bilhões nessa queda. Vocês entenderam como é que é? Por isso que num dia negociação ali do mercado se acontecer alguma coisa com a empresa o papel sofre. A empresa está lá igual normal só aconteceu um problema mas quem sofre lá quando a empresa está aberta é o papel o papel cai disparadamente porque todo mundo está vendendo todo mundo sabe que a empresa só fez subir, 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 subir lógico que na bolsa para quem está na bolsa sabe que o papel não só sobe ele sobe caindo sobe ele sobe o que acontece? É uma escadinha ele sobe ele dá uma quedinha e vai subindo mais dá outra quedinha e subindo mais o que é que é essa quedinha aqui? É a correção muita gente pegou o papel aqui vai vender aqui é apressado pegou o papel aqui vai vender aqui e ele dá essa corrigida no mercado é por isso que as ações não sobram assim se subir assim todo dia subindo, subindo, subindo tem algum problema vai chegar o dia que vai ter uma correção muito mais profunda muito mais grave se subiu com tudo assim saiba que isso vai acontecer a empresa pode estar mil maravilhas mas as pessoas que compraram aqui aqui está 10% 20% 50% 100% dobrou o patrimônio dobrou o valor investido nessa empresa essa pessoa que comprou lá embaixo ela vai vender porque assim ela garante o lucro você acha que ela só vai esperar a maioria vai vender poucos que vão deixar pegou aqui embaixo poucos que vão deixar até ela subir mais por quê? porque ela pode cair e ele sabe que vai haver a correção é isso que acontece é isso que acontece que vai acontecer ela pode não ela pode ela pode